Um escudo, uma flauta de ossos, um porta-cigarros e um colar de quartzo. Quatro objetos ritualísticos que, para os povos indígenas do Alto Rio Negro, no Amazonas, são considerados pessoas, personagens que representam ancestrais. Antes, aprisionados no Museu do Colidon Bosco, na Itália, serão repatriados virtualmente por meio da digitalização em 3D. Um processo iniciado neste último mês de julho. Esses quatro objetos são o que nós chamamos de objetos identitários. Tem uma marca registrada de cada clã porque eles pertencem a um clã específico. Esses personagens, desses objetos, são únicos em cada um. Não existe cópia. São objetos únicos que se encontram nesse museu na Itália e que agora passaram por esse processo de digitalização. E nós estamos promovendo, junto com o Museu na Itália, promovendo junto com as universidades que fazem parte desse processo, que é a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade de Bolônia, a Universidade de Turim, e o financiamento do Conselho de Ciências Italiana. Então, esse processo de 3D vai ser restituído para os povos indígenas na região do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas. O escaneamento foi feito, mas o processo de digitalização completo, a partir do qual será possível visualizar os objetos em três dimensões, deve levar cerca de dois meses para ser concluído. Com isso, serão fornecidos elementos visuais para que esses objetos possam ser reproduzidos. E, mais importante, a memória da tradição oral vai passar a ter uma imagem mental. Isso, para nós, é muito emocionante, porque faz com que esses ancestrais possam voltar ao seu lugar de origem e os povos indígenas atuais poderem ver de como eles foram confeccionados. A importância maior é que esses objetos vão falar de um tempo de memória de como se faziam as antigas festas relacionadas àqueles objetos. Porque aqueles objetos são todos objetos ritualistas, são utilizados durante o ritual nas festas de Jurupari. Então, essa memória que está na tradição oral vai passar a ter uma imagem mental a partir dessa repatriação virtual, porque todo mundo já ouviu falar, mas nunca tinha visto. Esses objetos estão vivos, eles não estão mortos, eles não são peças de museu, mas são personagens encarcerados em museus. Toda essa riqueza ficará mais acessível, principalmente para quem interessa, os povos indígenas, com o Museu Virtual de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Previsão a gente não sabe exatamente, porque isso é um processo de discussão, não só entre as universidades do projeto, mas, sobretudo, entre o Museu Virtual que está sendo construído na região do Alto Rio Negro, dentro da Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro. E, seguramente, o Museu Virtual vai criar possibilidades de visualização em São Gabriel da Cachoeira e também nas escolas indígenas que possuem já uma internet. e isso vai ser fantástico, não só para os alunos, mas também para os sabedores indígenas. Isso tem várias possibilidades de revitalização cultural a partir dessa restituição virtual desses objetos em 3D. e isso vai ser fantástico, não só para os alunos, mas também para os alunos, mas também para os alunos.